Maior parte das duplas do rádio esqueceram da nossa raiz Só se lembram de gravar rancheiras e estilos de outro país É um tal de bolero e corrido, xamanés e polca a canção Onde estão a nossa violeirada e as modas cantadas de viola e violão No passado tivemos violeiros que cantavam sem nenhum defeito Até hoje eu sinto saudade e conservo meu grande respeito Dava gosto assistir uma dupla quando o povo aplaudia de pé Hoje em dia se vê repentistas que são bons artistas Mas dupla não é Esta arte de cantar de viola é a vida do nosso sertão Vem do tempo do Brasil colônia remarcada pela tradição É um caboclo dançando catiga numa era feliz que passou A viola tem alma e sente os filhos ausentes E o tempo levou Lá por volta dos anos cinquenta Foi o auge de bons violeiros Rau Torres, Florencio e Riel Lá por volta dos anos cinquenta E no rádio foram pionês E no rádio foram pionês Logo veio do Nigo e de novo Elevando o nosso potencial Depois é Carreiro e Carreirinho Palmeira e Luizinho De nome nacional As duplas de hoje em dia Já querem ir mais além Esquecendo que o Brasil É um violeiro também E no rádio também Música 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 Legenda Adriana Zanotto